Olá pessoal, boa tarde! Estou aqui hoje para apresentar para vocês meu sorvete de abóbora com coco. Gente, fica uma delícia! Eu fiz a primeira receita, esperei dar o resultado para poder postar para vocês. E aqui eu tenho o sorvete, tá? Eu tirei ele com a colher, gente, porque a minha espatulazinha de sorvete quebrou, viu? E eu tenho aqui, ó, é uma geleia de tomate, que eu posso usar nesse sorvete, que vai ficar perfeito. Eu gosto muito dessas coisas exóticas, viu? Para quem comeu noni, né? Sabe como é que é, né? Essa aqui é a geleia de tomate super charmosa. E eu tenho essa outra geleia, que é de pimentão com pimenta. Uma delícia também, que eu posso usar nesse outro sorvete. Ainda bem que eu sou uma menina cautelosa, viu? Eu não sou de... eu sou de comer pouco. Como bem, mas como pouco. Porque só isso aqui... Nossa! Esse com essa geleia de pimentão com pimenta aqui, eu vou comer. Olha, gente, então, é isso aqui, ó. Fica assim. É sorvete de abóbora com coco, a cobertura vai do gosto de cada um, pode ser de chocolate, mas a cobertura com chocolate, com o tomate também ficou maravilhoso. Esse daqui eu não experimentei, não. Eu vou experimentar agora. Gente, ó, muito gostoso. E fica bem cremoso. Então, é um sorvete super natural. Esse aqui eu vou ter cuidado, porque senão eu vou comer ele todinho. Então, pessoal, é isso aí. Eu fiz a primeira receita, a primeira parte. Essa é a segunda parte. Podem fazer e fica uma delícia. Sendo que o detalhe, bata bem para que fique... para que ele tenha uma cremosidade legal, entendeu? Por ser um produto mais natural. Ok, gente? Então, podem fazer que fica uma delícia. O sabor que sobressai é o coco. Ok? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Se gostarem, dão joinha, compartilhem. Eu agradeço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.